... das crianças, da educação infantil das escolas municipais. Iniciaremos agora o momento da gratidão. A oração de uma criança pode muito nos seus efeitos. Convivem então a formanda Brenda Medeiros da vida da Escola Municipal de Leopato, que ora e agradece a Deus. Sei que está a sua filha maior, obrigada por este presente, que é a hora que nos oferece. Obrigada por tudo, enquanto ouvi, escutei e aprendi. Obrigada pela graça, obrigada pela vida. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Brenda, pela sua oração melhor de todos os alunos formandos. Convido agora a formanda Hirane Casola Cordeiro, da Escola Municipal de São Luiz Dias, que fará uma homenagem aos pais. Pai, hoje, neste momento especial, criou todos os seus olhos na plateia, os mesmos olhos de criança e osa acompanharam os primeiros pais. Obrigada pela minha conquista. Enquanto os seus olhos da matéria, orgulhosa com o técnico meu irmão todo, as palavras caem, mas também pede de ser obrigada. Carabéns, Adriane, da escola, da escola, da escola São Luiz Dias, que homenagem aos pais. Convido agora a formanda Maria Fernanda Queiroz Neocádio, da escola municipal César Lattes, que fará uma homenagem aos colegas. Queridos colegas, estamos de partida para o meu lado da escola. Tendo a certeza que vocês tiverem saudade de tudo o que vivemos. Juntos formamos um chão e unidos que estamos aqui. Muito obrigada. Maria Fernanda Queiroz Neocádio, Maria Fernanda, que homenagem aos colegas. Neste momento, eu convido a vir aqui à frente, eu falo, os professores Maria Simone, Daniel, Bianca, Maria Célia, Josimara, Maria, Rosemez, Érica, Geraldo, Rosângela, Denise, Vívia, Roseli, Maria Inês, Nilza, Simone, Rosane e Luciano. E convido a formanda Maria Vara de Castro Boeira, da escola municipal John Kennedy, que terá a oportunidade de agradecer aos mestres em nome de todos os alunos. Desta escola, a corredora, que é no segundo lugar, com todo amor e carinho, eles têm que nos lembrar. Aqui estamos com amor, carinho e emoção, oferecendo ao professor o nome do coração. Garças a ser tia, jogamos a honra do amor. Obrigada, professora, por que nos assiste a honra. Parabéns, muito obrigado. Peço aos professores que permaneçam aí na frente do palco para receber das mãos da primeira dama, da empontada, a valer, e da diretora do Departamento de Educação, Jaqueline Miano-Ridon, uma letrancinha pelo trabalho desenvolvido durante todo o ano de 2015. e da empontada, A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos A professora Mílio René Parker De qualquer cursinho de Sá Para vir à frente do palco Para receber também Uma lembrança como forma de gratidão Para os trabalhos realizados No ano de 2015 Eu me adoro 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 Obrigado Lilian Pela dedicação junto ao departamento Com todas as escolas e centros municipais Como coordenadores Nosso muito obrigado Peço agora você Continui aqui Para que você também possa receber homenagens, gera lembrança pelos trabalhos, o apoio aos trabalhos realizados é o diretor do departamento, já que eu lhe me lembro e uma troca de gentileza, peço que você fique, já que eu lhe me lembro receita das mãos da nossa primeira dama Néria Valéria uma lembrança também pelos trabalhos realizados em departamento de educação em nome da primeira dama e do nosso prefeito Benjamin Valéria, nosso muito obrigado vocês viram algo diferente né, enquanto nós fizemos as homenagens, eles colocaram o capelo é aquilo que vai agora acontecer no juramento dos formandos eu convido a formanda da M. Yasmin Mendes da Silva da Escola Municipal Romato Pelac para em nome de todos os formandos fazer o juramento convido os formandos para que fiquem em pé e levantem o braço direito Juro que até 12 anos Juro que até 12 anos continuarei a expulsar continuarei a expulsar que na hora de brincar brincarei que na hora de estudar usarei 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 para caer no meu ser colega com muito respeito com muito respeito amarei a expulsar a base do meu futuro assim juro parabéns parabéns pelo juramento a Ana Rosa, a Aleve e as M. Yasmin Mendes da Silva e os demais alunos das escolas principais dando continuidade à formatura iniciaremos agora a entrega dos sintomas aos formandos do que do que o o o o o o o o